Compre agora, parcele até 15 vezes e você começa a pagar só no que vem. É isso mesmo, aqui na Castelo Móveis Decorações, você compra agora, parcele em 15 vezes e tem 90 dias para começar a pagar. Tudo isso no boleto. Castelo Móveis Decorações, a vinda do Presidente Castelo Branco, número 1212.